E aí, ó, o Blade recitando um poema pra galera, não é isso? Não parece? Ele não faz uma pose como se ele tivesse... Inclusive, Maestro, eu abri aqui, não sei se você tá sabendo dessa, viu, Gal? Tá. Abri aqui o cheque, os caras falaram, Michel, alguém pare o Maestro, ele tá maluco, ele deu a win no Face. Ué? 36 reais. É, é que eu tive um lucro nesse playoff muito alto, e aí eu aumentei um pouquinho minha banca. Eu fui 36 reais na Face, velho. Que isso, ó, pocão, velho. Você falou que ia parar com esse negócio aí de a win, velho. Não, mas, pô, 36 reais, velho. Mas é, se botar pra se casar aí, velho, vai porra, não faz negócio dele. A Face é campeã, o melhor time do mundo. Vem sim, coloque-me, meus amigos. 11x1, na real, a Face precisa achar um soundzinho, velho. Pelo menos três aqui, pra conseguir jogar o armado CT. Você ama o CS, Gal? Eu amo. Então você tá fechadão com o Face no próximo mapa, velho. Vamos pro quinto, velho. Eu tô, eu tô. Não tá nada, né? Não tô porra nenhuma, velho. Eu sei que tu não tá. Cara, mas assim, eu, eu, eu tenho uma necessidade que é os cinco mapas pela minha aposta com o CS. Exato, quanto mais mapa, mais chance pro Kerga chegar no menos 40, velho. É, então. Então a gente, eu, eu vou, quando eu falei menos 40, eu tava nessa de cinco mapas, tá ligado? Porque aí é menos oito por mapa. Que isso, Gal? Não é isso? A matemática avançada? Que isso, velho. Ah, obrigado. Calculador humano? Exatamente, velho. Eu sou, eu tenho ficado bom de cálculo, Tigrão. Ó, ó. É em cima dele. Kerrigan, já. Meu bamba. E Kerrigan. Meu bamba. Ai, caramba, meu. E aí, ela me chama de defuse kit, porque eu demoro só cinco segundos. Pra quê? Pra defusar, não é isso? É. Ó, se liga nessa, se liga nessa. Ô, atenção. Quem se mexer, corra. Olá. Essa sempre gela. Essa é a nova que eu tô utilizando na 22. Essa galera fica em choque. Até já, galera. Até já. Em caminho de paca, Apocão. Em caminho de quê? Em caminho de paca. Batu, caminha dentro? Cara, vá se lascar, vá. Vá se lascar, cara. Tô aqui. Ué. É, eu nem sei, nem lembrava. Deixando aí, cara. Doze espírito e sei... A graça de Deus. Foi o que ele quis servir pra gente. Que a gente não sabia o que pedir, ele não sabia o que a gente queria. Nenhum molho. Aí vem lá. Caramba, o... 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 O cameraman, ele tá tentando te derrubar, viu, Liminha? Caramba. Ô, cameraman, tá tentando me derrubar aí, ó. Ele tá expondo aí seus pontos aí, Liminha. Olha. Pega, pega um ângulo que não me deixa enchar. A única coisa que eu tenho é pegar... Ah, é, 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 o negócio da calvície. Aí. Vambora. Vamos dar uma ordenada. Pô, o cameraman tá querendo me derrubar. Tão querendo te derrubar, viu, Liminha? Tão querendo... Tô pegando um ângulo sacana aí, ó. Meu Deus! É dele, é dele, é dele, é dele. Ah lá. Um milhão de dólares. Caramba, velho. Mano, como é que esse maluco que tava do lado da casinha e o... E o Ropes apareceu meio de lado pra ele não viu, né, velho? Caramba, mano. Pediu tempo. O Ropes é 16 por 9 e o amigo ali é 4 por 3, velho. Olha lá, ó. Caramba, velho. Cara, é impossível a Movistar Riders repetir essa line-up depois daqui. Não, Gal, calma lá, cara. Não? Como assim? Os caras tão em top 4, velho. Tá. Calma lá, Barbiroto. Cara, eu tô pensando em só rodar o Mopos, não é isso? Não vale a pucão? Dar uma rodada nesse Mopos aí, velho? Não tá bem esse jogo, esse mapa, né? Como é que ele tá no campeonato? Estatismo, me dá essa estatística. Esse Mopos, ele passou no radar baixo, velho. Eu não percebi da existência do Mopos durante a competição. Eu quero saber mais do Mopos, velho. O Mopos, ele tá... É o segundo melhor rating do time no campeonato. Não, ele fica, ele fica. Eu tava falando aí... 1.09, é um dia ruim, velho. Todo mundo tem um dia ruim aí. O Mopos fica. Caraca, o pior jogador de hate da Movistar é o Alex. Caramba, que Alex? Amigo do Chupex. Chupex? Eu não sei qual que é essa piada, eu inventei alguma coisa ruim aqui, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, velho. Leite vôlei total, né, Pocão? O Leleque tá apagando geral do Simple ali, mano. É? Cara, o Simple, ele não jogou bem o mapa. Pra completar, ele ainda ficou sendo pescado pelo Blame F na prorrogação, né? O Leleque é o Capitão. O Leleque é o Capitão. O Leleque é o Capitão. Porra. É isso aí, Leleque. Bota a moral mesmo, porra. Eu sou o Capitão dessa porra e eu sou pai. Você me escuta, moleque. Será que ele fala assim, Tigrão? Ué, não tem a parada de ser pai, Apocão, que dá um mais um? Não, tem, mas... Não é? Esse jeito aí, com a boca cheia do que você falou, eu acho que com o Simple não deve rolar. O que tem? Olha! Eu não vou embora! Que isso? Que isso? Que isso, velho? Que veneza! Vamos lá! Torcida brasileira, velho! Ué, triboneira! Que beleza, hein? Que isso? Só pra te ver! Livre a... Que isso? Eu vim aqui só pra te ver! Que good, velho! Caramba, tá todo mundo aí, ó, esperando. É o Tuga da tribo? É o Tuga, Tuga. Ah, tá, Tuga, vai lá, vai lá. O doente do Brasil, vai! Que pariu! Eu quero o Tuga no Major do Brasil! Tá aí! Tá que pariu! Eu quero o Tuga no Major do Brasil! Tá aí, eu não! Eu não! Tá, tá! Peraí, 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 peraí! Tuga! Vai, vem aqui! Tá que pariu! Eu quero ver o Major do Brasil! Aí o cabeção é só a esquerda que fala! Só a esquerda que fala! Só a esquerda! Só a esquerda! Agora o Tuga no Major do Brasil! Aí, vai desse lado, vai! Eu quero ver o Major do Brasil! O cabeção! Olha aqui! O Tuga no Major do Brasil! Eu quero ver o Major do Brasil! Ô, cabeção! Ô, cabeção! Que beleza, hein, velho! Que beleza, hein, velho!